Lera do Youtube, bom dia, tarde e noite, Deus abençoe muita positividade, estamos de volta pessoal com Resident Evil 4 para GameCube Você viu que no vídeo passado a gente fez um trabalho retado para desvendar o mistério do eu gigante e o mistério das mulheres lá da Serra Elétrica Aqui no caso eram os dois caminhos, tanto o lado esquerdo como o lado direito, onde a gente está agora, deixa eu só ajeitar o brilho aqui, ver se está tudo certinho, beleza Vamos dar continuidade, um ótimo dia, tarde e noite, Deus abençoe jovem, estudar e trabalhar jovem pelo amor de Deus Se você tiver feito essas duas obrigações importantes, por favor que você se cale agora e assista meus vídeos para sempre Muita positividade, muita luz, muito obrigado a reciprocidade, o que é reciprocidade, me explique, vou explicar Muito obrigado as pessoas que estão vendo as lives, que estão vendo todo o material no Youtube Que Deus abençoe de todo o meu coração Pessoal, vamos visualizar, entendeu, porque o meu canal do Youtube eu estou lutando muito, muito mesmo Até o título eu vou colocar monetização Eu estou lutando para que meu canal tenha monetização, seja aprovado O que é monetização, Ednil, se explique para a gente Monetização basicamente é quando o seu canal do Youtube é aprovado para que o seu canal gere lucros, entendeu Como assim, me explique, se a gente alcançar mil inscritos e horas de vídeos assistidos A gente vai alcançar a monetização Por que você quer alcançar? Porque jovem, vai ser uma forma de eu comprar equipamentos melhores para o canal Entendeu, e também vai ser uma forma de ajudar o canal a fazer mais lives e trazer mais games, entendeu De qualidade, a gente vai fazer mais vídeos com games novos E claro pessoal, a gente não vai ter problemas de utilizar games no emulador No caso, você pensa em refazer games, tipo no caso Resident Evil 4, sim Penso em refazer sim, só que assim O de Gamecube eu vou deixar Eu vou preservar no canal, o que é preservar, vou deixar, não vou tirar Entendeu, até porque é de um console O que é console? É de um videogame, no caso Gamecube Mas eu pretendo fazer de Playstation 2, pretendo fazer de computador Tudo isso graças a sua ajuda, telespectador e telespectadora Tudo bem? Entenderam? Deus abençoe Muito obrigado a reciprocidade Vocês entenderam agora aonde eu quero chegar, né, pessoal Telespectador e telespectadora Vamos deixar de conversa, vamos focar no Resident Evil 4 Como vocês estão vendo, tem algumas travadas devido ao emulador Então por favor, telespectador e telespectadora Tenha um pouco de paciência Eu agradeço muito se você tiver essa paciência, tá? Deixa eu aumentar o volume aqui Pronto, beleza Desculpa Foi até bom eu ter diminuído porque eu expliquei, entendeu? Mas eu vou explicar novamente Se você puder ajudar com a monetização Assistindo os vídeos, clicando em gostei Eu vou agradecer muito, entendeu? Porque vai ser muito importante para que eu possa comprar materiais Para ajudar o canal Eu estou correndo muito atrás Fazendo vídeos, entendeu? Fazendo materiais com qualidade, entendeu? Estou correndo atrás para poder finalizar o Resident Evil 4 Já, Ednilson, você tem pressa? Não é pressa É porque eu sou fã da série, entendeu? E Resident Evil 4 é um material muito longo, entendeu? Há outros conteúdos extras que eu estou querendo fazer, entendeu? Então requer tempo Então é por isso que eu estou já colocando os vídeos aleatoriamente O que é aleatoriamente? Eu estou postando um vídeo atrás do outro, entendeu? Então é muito trabalho para pouco tempo, entendeu? E fora que eu estou resolvendo problemas familiares, entendeu? Então ajuda muito Vamos nessa Vamos no mercador A gente vai fazer o que? A gente vai comprar Vamos comprar um depone Vamos comprar o Vamos comprar a bazuca A gente vai precisar dessa bazuca agora Por que, Ednilson? Se a gente vai precisar Você vai ver, jovem A gente vai precisar Vocês compram a bazuca aqui, beleza? Uhum É, no momento Eu só compro a bazuca Obrigado Deixa eu ver uma coisa aqui na maleta É porque assim Eu estou estranhando Porque a gente não está Ah, acho Não, a gente não está comprando aquela vida Aquele spray Vocês estranharam também, né? Espera aí rapidinho A depone, che Ela é gratuita Tá vendo? Por que ela é gratuita? Porque a gente pegou aquelas 15 medalhinhas Lembra? Então Quando você apega as 15 medalhinhas Você ganha de graça Scope Rifle Então Tem um rifle aqui, ó Só que a gente está sem dinheiro Mas dá para a gente Comprar aqui, ó Eu vou deixar esses itens aqui, ó Tchau, espectador É A Purigen E a Redigen, tá? Esse item também A gente não vai vender, tá? O Rubi Olha, a gente tem dois itens caros O Ambegin Que é o Anel E o Rubi Eu vou vender o qual, meu Deus Deixa eu ver aqui, peraí Vamos vender esse Ambegin, tá? Ah Eu vou comprar Beleza E vamos ver se a gente consegue Comprar o rifle Ainda está sem dinheiro, bicho O negócio, tá vendo? É muito caro, velho É caro demais, velho Vamos ver se a gente vai comprar agora Beleza Deixa eu ver Vamos ver se a gente consegue Dar um jeito de colocar o rifle aqui Pronto Pegou? Ufa, glória a Deus Pessoal, esse som de telefone é o celular de minha mãe Porque minha mãe deixou o celular em casa, tá? Vamos seguindo Deus abençoe a todos Desde o nervoso, um like Então assim, ó Prestem bastante atenção Eu comprei a bazuca, tá? Eu comprei A bazuca O que é bazuca? Isso aqui, ó Ou lança-míssel Eu comprei Eu comprei esse lança-míssel A gente precisa E a gente comprou esse rifle aqui Só que o O rifle Ele já tem uma mira Entendeu? Ele já tem uma mira aqui, ó Ele já tem essa mira Beleza Vamos seguindo Vocês compram o rifle E compram a bazuca Entendeu? Vamos de Y Não, não A gente não vai usar a pistola agora A gente vai usar o rifle Dedo nervoso no like Pessoal Um ótimo dia Tarde e noite Que Jesus Cristo Ilumine o coração de todos Com muita positividade Muito obrigado A sua paciência A telespectador e telespectadora Entendeu? Pelos vídeos de Resident Evil 4 Fica lento Como eu vou explicar novamente Em todos os vídeos Gente, os vídeos estão lentos É por causa do próprio emulador Entendeu? Então requer paciência Entendeu? Eu mesmo tenho uma paciência Muito grande Enorme Pra fazer os vídeos Entendeu? Aí você fala É, realmente Você tem uma paciência A mim Porque vídeo lento Eu não suporto jogar Nem eu suporto jogar Mas a gente tem que ter Uma paciência Porque eu tô ensinando A você E telespectador E telespectadora Entendeu? E eu não gosto E eu não me estresse Eu não gosto não Eu não me estresse Entendeu? Opa Apertei Z sem querer aqui Segura o R Beleza Tem alguns carinhas Aqui embaixo Beleza A Tem outra aqui Opa Beleza Aqui também tem outro Beleza Quando você acerta Telespectador E telespectadora Aqui Aqui Calma Agora Aí Se acerta Não dá Eita aqui Eita aí Eita aí Eita aí Y Calma Beleza Beleza Eu esqueci Daquele carinha Mas a consequência É essa Basicamente Opa Ai Matei Tem umas carinhas Lá embaixo Aqui ó Opa Beleza Beleza Tem mais Eles tem Ok Pronto Você viu que aquele maluco Ele pulou aqui em cima O ganado Ele pulou em cima Aquele maluco Vamos utilizar a mira Não Não tem mais Beleza Ufa Agora é só esperar o O elevador descer Vamos recarregar Dedo nervoso No like Um ótimo dia Tarde e noite Deus lhe abençoe Chuva de positividade Em sua vida E vem comigo E ó Jovem Estudar e trabalhar Jovem Não pensem em vocês Que vocês estão me vendo aqui Jogando Que eu tô aqui jogando Me divertindo não Eu fico aqui Gastando horas Dias Estudando game Eu já repeti Fase de Resident Evil 4 Umas 10 15 vezes Pra você ter ideia Pra explicar A vocês De qualidade Aquela fase 2 É gigante mesmo Se eu for explicar A vocês Quantas vezes Eu já passei Por aquela parte Foi umas 9 vezes 4 só morrendo Pense aí Beleza Vamos seguindo Deus abençoe Temos um armário aqui Ok Granada incendiária Beleza Aqui é o que Comensão de pistola Certo Vamos passar por essa porta Aqui Sempre mantenha a exploração Viu Telespectador E telespectadora O que é Exploração Isso que eu tô fazendo Aí agora Telespectador E telespectadora Explorar Procurem É sempre bom Ah Eu vou passar Uma Uma dica De ouro Aqui Telespectador E telespectadora Pra vocês Aprendam Você vai fazer o seguinte Na hora que vocês Seguirem Vocês fazem o seguinte Aqui Tá vendo a Ashley Vocês pegam a Ashley Chegam com a Ashley Aqui Manda ela esperar Aqui Tá E aí vamos descendo Ou então melhor Não façam isso não Eu prefiro Vocês vão seguindo com ela Que a gente não sabe O que é que pode acontecer Né Você já fez isso Edson Não Foi a primeira vez Mas Deu Algo dentro de mim Assim Que tipo Não É melhor você levar a Ashley Você já tem problemas Com ela demais Entendeu Então é melhor Aí ó Segura o R Calma Ele vai morrer Calma Beleza Se seguem aqui Ó Beleza Ok Pegamos a Ashley Vamos seguindo O que é Erva Ednilson Erva É um pronome Que eu dou Pra essa planta verde Entendeu Que é a folha da vida Ok Vamos seguindo aqui Opa Lembrando Caiu L Faquinha Faquinha Quando aparece Esse bicho Aqui É chato O que é que vocês fazem Vocês viram Y Utiliza o rifle Pronto Mira Com toda a calma Do mundo Ó Deixa ele virar Pronto Pronto A Y Novamente Equipa A pistola Carrega as munições Que é bem importante Tá Recarregar o rifle Agora Beleza E aí Vamos seguindo Cheque Então A parte importante Aí Ó Ok Vocês vão em Y Agora Agora Vocês vão lembrar Do que eu tava falando Lá no início Lembra as três joias Que eu falei É azul Vamos aqui Ó Ó A azul E a vermelha Ó Combina E aí Ó Pronto Jarruzinho pronto Você já pode vender Pro Mercador Esse jarro pronto Ele é super Caro Velho Super É mesmo É jovem Então dá um dedo nervoso No like E vem comigo Então agora Após a gente Já completar o jarro É só descer Tá Beleza Vamos seguindo A gente tem munição De rifle De sobra Jump over Certo Opa Tem local Tem local Posso salvar E que ótimo Pronto Beleza Eu vou ensinar Duas dicas Pessoal Como assim Duas dicas É de Nilce Eu vou explicar A vocês Tela espectador E tela espectadora Tem munição Aqui de escopeta Então A gente vai ter que fazer O seguinte Botão L A gente vai ter que combinar Uma planta com a outra Aqui Pronto Ok E vamos descartar Isso aqui Porque a gente precisa De espaço Pra poder Utilizar a munição Pronto Se bem que a gente Nem precisava fazer Se excluir Entendeu Porque a gente vai recarregar Aí ó 50 Acerto Vamos aqui agora No mercador Bem-vindo O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? Para que serve esse tesouro Do mapa village Esse tesouro Ele diz onde está Todos os tesouros Do mapa Entendeu? Aí ó A punisher Dois mil Tá vendo? A punisher é dois mil E uma punisher é free O que é free? Uma sem Tipo assim Uma gratuita Entendeu? Perdão Chega em boleia aqui Se você olhar O preço da punisher Dois mil É caríssima Entendeu? Então tipo Se você pegar As medalhinhas Você tem uma vantagem Ah sim Uma dica Que eu vou passar a vocês É Pessoal Eu não quero Spoelar Entendeu? Entregar Mas a gente vai enfrentar Um chefão Entendeu? Então tipo assim Eu vou salvar Entendeu? Porque eu vou Espremer A você Telespectador E telespectadora Como você pode Enfrentar ele De dois modos Entendeu? Como assim Ednil? Só é mesmo É dois modos Tipo Aqui ó Tchino O modo fácil E o modo difícil Beleza Vamos nessa Exige concentração? Sim exige Tenho a certeza Que exige E muita tentativa Frustrante Da gente conseguir Vamos lá Ói Já mudou até A velocidade do jogo Até porque A gente não tem Chuvas agora Tá vendo? Ó a diferença Tá vendo? É isso que eu tô Explicando a você Telespectador E telespectadora Beleza? Prestem bastante Atenção agora Vamos dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisa Não Aí ó Se liga Você melhor ficar fora Ashley Vá escutar Sim Ixi Maria Presta atenção Prestem bastante Atenção Meu Deus do céu Minha nossa senhora Calma Deixa eu apertar o que agora LR Isso boa Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Tá? Deus abençoe Tudo de melhor No coração de todo mundo No próximo vídeo Eu vou ensinar Essas duas teorias Tá? Olha ele aí Ó Ó o que a gente vai enfrentar No próximo vídeo Aí ó Meu Deus do céu Tá repreendido Beleza Se liga só Primeira coisa Vamos apertar Start Vamos fazer o seguinte Agora Vamos seguir Deixa eu apertar Stop aqui Muito obrigado A reciprocidade Prestem atenção No próximo vídeo Valeu Tamo junto Pronto 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 Pronto